No início da tarde dessa terça-feira, a Polícia Civil de São Sebastião do Paraíso apresentou o autor de homicídio que vitimou um homem de 31 anos com disparos de arma de fogo no último dia 6. A vítima, Luiz Carlos Domingues Júnior, foi morta na porta de casa no bairro Verona. O autor Elias Henrique de Oliveira, de 24 anos, estava foragido desde o dia do crime. A prisão dele aconteceu na manhã do último sábado em uma chácara na zona rural de Passos. Nós estávamos já investigando, só que em certo momento em negociação com o advogado dele, no sábado ele entrou em contato comigo e falou onde o rapaz se encontrava. Então a equipe de policiais, o Pedro Igor e o Elias, conduziram até a cidade para a frente de Passos e prenderam lá e trouxeram para cá, para ficar na swap até ser ouvido na data de hoje. Ao ser ouvido na delegacia na tarde dessa terça-feira, o autor do homicídio alegou que tinha rixas antigas com a vítima, que já se arrastavam por pelo menos quatro anos. Ele relatou que teve um relacionamento com uma ex-namorada de Luiz Carlos e por isso os dois viviam se desentendendo, inclusive com agressões físicas. Elias contou ainda que pouco antes do crime, ele se encontrou com Luiz Carlos em um bar onde havia um show de pagode e o mesmo voltou a ameaçá-lo. Diante disso, ele buscou uma arma e foi ao encontro da vítima em sua residência. Diz que estava sendo ameaçado pela pessoa conhecida como Cebola e agora nós vamos colher o seu depoimento para ver. Na manhã seguinte ao homicídio, um jovem que estava na garupa da motocicleta de Elias no momento dos disparos foi detido. A polícia ainda investiga se existe a participação dele como cúmplice no crime. Ele foi ouvido no dia, ele não se encontra preso, mas ainda não existe nada contra ele, mas estamos averiguando se houve a sua participação ou não. A arma utilizada por Elias não foi apreendida. Ele relatou que a teria perdido durante a fuga. O acusado já tem antecedente criminal por tráfico de drogas e também esteve preso por direção perigosa em uma ocasião em que estava empinando sua motocicleta em alta velocidade em frente à delegacia de polícia civil. Após ser ouvido e dar a sua versão sobre o crime, o autor foi reconduzido ao presídio local onde deve permanecer detido até a decisão da justiça.